Tudo bem com você? Durante o desgoverno do Bolsonaro, duas coisas ficaram bem claras, nítidas, para a população brasileira. Uma, o cara tem uma ligação umbilical com o que há de mais barra pesada dos milicianos do Brasil, mas, principalmente, do Rio de Janeiro, especificamente com o Rio das Pedras. Isso todo mundo sabe. Segundo ponto que foi destacado, que passou por um grande destaque, repito, no desgoverno Bolsonaro de 2019 e 2022. A mortandade da população brasileira com a pandemia da Covid-19. Todo mundo viu, todo mundo acompanhou que o Bolsonaro, os filhos, alguns ministros, iam para as ruas, para as redes, nas entrevistas, em documentos, defender que o vírus deveria ser espalhado pela população para, daí, começar a diminuir o seu impacto. E o que aconteceu? 710 mil brasileiros e brasileiras perderam a vida. A partir daí, ele passou a ser chamado de, além de miliciano, por causa da relação muito estreita com os milicianos do Rio de Janeiro, principalmente, ele também passou a ser chamado de genocida e não gostou. O Partido Liberal entrou contra o Lula em sete ações no Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que o Lula fez campanha eleitoral antes do período eleitoral. O partido do Bolsonaro, então, repito, disse que o Lula espalhou o discurso de ódio ao chamar o Bolsonaro de fascista, de genocida, de negacionista e desumano. Eu vou repetir. Fascista. Ele se encontrou com uma neta de um ministro do Hitler. As atuações de Bolsonaro ao longo dos quatro anos foi extremamente autoritária beirando ou dentro do fascismo. Segundo, genocida. Esse cara ajudou a propagar o vírus. Foi contra a vacina ou retardou a vacina. E foi contra a vacina quando ele falou se tomar vacina vira jacaré. Então, ele foi um genocida. Negacionista, que o Lula também chamou. Esse cara negou o vírus. É uma gripezinha. Ele fez uma fala em horário nobre no rádio e TV para chamar o vírus de gripezinha. E o Lula chamou ele de desumano. Pega tudo, junta, é um cara desumano. Só que ontem o Tribunal Superior Eleitoral absorveu o Lula nas ações do PL pelo Lula ter chamado Bolsonaro de genocida. É mais uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva contra esse miliciano genocida. Comente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau.